This is Houston, say again please Houston, we have a problem We have 3.000 subscribers on the SC channel And we are proposing a Recruitment Challenge So if you want to enter in a BR This is your chance to join the team There will be some rules So I will leave the video here in the description So you enter here in the link And go directly to the video And if you are not inscrito, subscribe to the SC channel Então lá vão ter todas as informações necessárias Pra você se juntar ao time, beleza? Resumindo, vocês vão ter uma clan tag pra pegar clips Vão ter que juntar clips e mandar pra SC Até o dia 10 de fevereiro O Recruitment Challenge começou ontem Então vocês vão ter um mês aí, aproveitamos esse período de férias Que a galera tem mais tempo pra jogar Então é isso, espero que vocês tenham curtido Qualquer dúvida referente ao Recruitment Challenge Comente aqui que eu respondo, certo? Ou então me mande uma PM, Skype, sei lá Ou lá na SC mesmo Que a gente está à disposição de vocês, beleza? Então espero que vocês participem do Recruitment Challenge Porque não vão ter outros Lógico no futuro Mas tão cedo assim a gente não pretende, beleza? Então um abraço a todos aí E aos que forem participar Muito boa sorte E se divirta pegando os clips, cara Não fique nervoso, não se estresse Jogue por diversão, certo? Os clips são consequência Jogue com a Klanteg Quem sabe vocês não acertam clips fodas E seja a oportunidade de vocês entrarem na SC, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí a iniciativa Se possível deixa o like favorito aí pra apoiar o canal Na divulgação E é isso aí Um abraço a todos aí E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau